Um gesto de solidariedade que faz toda a diferença. Mariana vai, que foi até uma comunidade carente do Rio de Janeiro, para conhecer a Janaína. Janaína é uma mulher batalhadora e mãe de dois filhos especiais. Todos os anos, a Janaína organiza uma festa de Natal para reunir outras famílias, como a dela. No primeiro ano, eram pouco mais de 10 participantes. Agora, a festa junta mais de 400 pessoas. Quando falamos em inclusão, a maioria das pessoas já entendem como algo urgente. Mas quem vive isso dia a dia, dá um valor diferente a essa ideia. Quando eu vejo aquelas crianças, eu fico super, sabe, eu fico pensando, cara, eles existem, sabe? E as pessoas têm que ver que eles existem. Uma mãe que vê seus filhos especiais sendo excluídos, faz o que for possível para que isso não vire dor em uma criança. E não tem época melhor do ano para a gente falar sobre isso. Afinal, é Natal. Ser diferente é normal. Estou chegando aqui na comunidade Chapéu Mangueira, zona sul do Rio de Janeiro. E hoje eu vou conhecer a história da Janaína. 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 Ah, a mulher que eu estava procurando. Ah, obrigada. Por que hoje é um dia tão especial, Janaína? Hoje é o dia mais especial do ano para mim. Porque essas crianças especiais, elas passam o ano todo excluídas, né? São crianças especiais em que sentido? Me explica, Janaína. Bom, nesse caso... São crianças autistas? É, autista. O meu projeto, ele é para todo tipo de patologia. Tá. Então tem PC, tem autista, tem Down. Com todos os tipos de patologia, deficiente físico mesmo, eu não excluo. E tu tem filhos especiais? É, eu tenho o Igor, que com seis meses teve meningite, nasceu normal. E com seis meses teve meningite e se tornou, né, uma criança que ficou com uma sequela. Ele tem 30 anos cronologicamente, mas mentalmente uns cinco. Cinco. Então é uma eterna criança. É uma eterna criança. E adotei outro Newton. Tu adotou uma outra criança especial. Adotei o Newton autista. E eu fiquei com duas crianças especiais. Quando eu fiz isso, algumas pessoas falaram para mim, porque eu sou operadora de caixa. Ah, tu é operadora de caixa de supermercado. É, eu sou operadora de caixa de supermercado. E aí algumas pessoas falaram para mim, você é louca, você já tem um filho especial, você trabalha, você ainda adotou. Outra, outra Janaína, eu falei, eu amo, crianças especiais, eu amo. Para mim eu adotaria, assim, uns 50 se eu tivesse condição. A gente está ouvindo essa música aí. A gente chegou na comunidade, já tem um clima de festa, já tem muita gente na rua, enfim. O que vai acontecer aqui hoje na comunidade? Essa festa, ela foi toda feita por doação. Entende? Eu não, com o que eu ganho, eu não consigo montar uma festa dessa. Até porque são quantas pessoas que a gente espera nessa festa hoje? 400. Ah, é uma festa. A gente não está falando de uma festinha, a gente está falando de um festão, de arromba. É, começou com 10 mães. Hoje são 60 mães de comunidades, inclusive até de Niterói. Eu estava no caixa e pensei, eu preciso reunir essas mães para a gente conversar, falar alguma coisa. A gente sonha com um filho normal, o sonho do filho perfeito. Então, aí eu juntei essas mães, começamos com 10, eu fui na casa de cada uma. Vamos fazer um almoço para a gente? Começamos com um lanche, um cachorro quente. Aí a coisa foi tomando uma proporção, né, grande. Eu falei, e agora? Só que no segundo ano, eu vi que eu errei em uma coisa. Aí eu não tinha brinquedo, não tinha nada para dar. Ah, não tinha presente. Não tinha presente. Comecei a acionar meus amigos. Quando chega em outubro, depois do dia das crianças, lá para o dia 13, eu começo a ligar para todo mundo. Acho que todo mundo vê. Ih, Janaína, aí lá vem ela pedir. Começa a pedir, começa a pedir, começa a pedir, me ajuda com refrigerante. Me ajuda com isso, me ajuda com tinta, me ajuda... E o pessoal vai me ajudando. E por que que tu faz isso? Porque isso me faz bem. Isso me faz bem. Me faz muito bem. Quando eu vejo aquelas crianças, eu fico super, sabe, eu fico pensando. Cara, eles existem, sabe? E as pessoas têm que ver que eles existem. E aí eu coloco crianças também normais junto. Para que eles vejam que ser diferente é normal. Que maravilha. Sabe? Porque as pessoas discriminam esses seres humanos. E isso me dói, sabe? Me dói muito. Bom, a festa já está... Rolando. Rolando. Música bombando. A gente está aqui. Tem algumas coisas da parte da comida que está aqui que a gente vai levar. Está na minha cunhada, porque eu já fiz uma parte aqui que ela me ajuda. Tá, a gente ajuda a descer. Olá. Olá. Está cheirando bem, hein? Isso a gente já vai descer direto para... É, isso vai descer. Vai para a quadra. Que aí lá eles acabam... Finaliza tudo lá. Finaliza tudo na quadra. Ó, já está cheia a quadra. Vocês têm noção de quantos quilos de frango vocês já desfiaram? Não. Só chega e vai desfiando. É. Esse arroz está soltinho? Oi. Ó, que beleza. O senhor está cozinhando desde que horas? Ah, até de manhã. O senhor trabalha com cozinha? É, eu sou chefe de cozinha. Que legal. E hoje o senhor está cozinhando para as crianças especiais? E hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, cuidando das crianças especiais. E aí, quando o senhor vê essas crianças todas se acabando na tua comida, o que sente? Identificação, né? É... Amor. Você gosta dessa festa? Eu amo essa festa. Tem bolo, tem crianças, tem música. Adulto. Adulto. Tem música boa. Tem música boa. Tem muita coisa legal. Posso ganhar um beijo? Sim. Como que é teu nome? Guilherme. Guilherme, tu gosta de dançar? Sim. Quantos anos que tu tens? Eu tenho 10. 10? Você é um menino grande. E tu gosta dessa festa? Muito. Muito bem, Guilherme. Tira onda, hein? Toca aqui. E a recepção para a organizadora da festa não poderia ser diferente, né? É um abraço atrás do outro. Ele não é especial, ele é uma edição limitada. Que delícia ver essas crianças nesse momento. Eles estão soltos, estão livres, estão dançando, estão se divertindo. E o principal, fica com sorriso e esposa. É lindo de pé. É brilha, é brilha, é brilha, é brilha. Nós somos de projeto, somos todos especiais. Tá. E fazemos discotecas inclusivas. Que legal, como que é isso? É assim, nós começamos no aniversário da minha filha. A tua filha, ela... Minha filha tem síndrome de Down. Tá. Como eu sou muito festiva e minha filha também, aí eu tive essa ideia na academia do professor Diogo Rivas, que é professor de dança dela, de fazer uma vez por mês essas discotecas inclusivas. Eu aqui em vários momentos eu fiquei muito emocionada. Muito emocionada. E eu fiquei com medo também de deixar essa emoção sair, porque eu não sabia se eles iam interpretar de uma maneira legal. Não, não. O bom deles é que é só troca, é só amor. É só pureza, né? Tu vai sair daqui energizada. A dança mexe direto com o coração, né? Ela é ritmada, ela é compassada. E você consegue tirar uma criança de crise, só às vezes com uma batucadinha que você dá, você consegue pegar o coraçãozinho dela e você direciona pra onde ela quer ir. Agora é hora boa. De repente juntou uma aglomeração no cantinho, eu fui ver o que que era. É hora da comida. De barriga cheia, é hora de outro momento super aguardado pelas crianças. Abrir os presentes. E olha, foi demais poder ver o rostinho de felicidade deles, viu? Gente, nesse clima lindo de final de ano com fraternização, que é uma época que a gente quer espalhar mais amor, que a gente quer doar mais amor, a gente encerra assim, desejando um Natal lindo pra todos vocês e um beijo bem grande. Feliz Natal. Beijinhos! Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo pra contar pra vocês que eu tô entrando agora, ao vivo, lá no Instagram do Domingo Espetacular. É arroba Domingo Espetacular. Vem logo pra gente conversar sobre essa matéria e várias outras coisas, tá? Tô lá esperando vocês. Beijinho. Tchau.